A vida silveira a Hipócrates, a vida silveira a Hipócrates, a anamnese, restauração da memória, é a cura de tradição. A doutora Nisi começa lá no Hospício do Engenho de Dentro em 1944 e ela observou que os esquizofrênicos analfabetos, pobres do Engenho de Dentro, internados há 10, 20, 30, 40 anos, eles pintavam símbolos estruturados. Ela teve esse insight inicial. Esses símbolos, quando pintados com improviso e com espontaneidade, eles correspondem ao processo psíquico interior da pessoa. Então é uma maneira de você acessar o delírio, as imagens do delírio, as emoções. O próprio Shakespeare já diz que certos criminosos, ao verem seus crimes encenados, ficam tão perturbados pelas sugestões das cenas que curam, que confessam imediatamente o seu crime. É muito legal ver o tentar ajudar outras pessoas que podem se curar também para o teatro. Quando perguntam se a arte não cura, claro que cura. Se a arte não curar, o que vai curar? É hora de curar o trauma É hora de curar o trauma Conheça a sua história Eu tenho paciente, eu até tenho alguns pacientes, mas eu rapidamente converto eles a atores. E quanto mais eles deixam de ser pacientes, mais eles ficam atores, mais autonomia eles ganham, mais saúde eles ganham. São rituais de saúde, rituais de construção social, rituais de acolhimento, de amor, de coletividade, de comunidade. Porque quando nós estamos juntos, nós somos capazes de distinguir se nós estamos loucos, não estamos loucos, se nós estamos acordados, se nós estamos dormindo. Se a arte não for capaz de colocar o ser humano em debate, se colocar o ser humano em movimento, revelar novas coisas, revelar novas imagens, revelar novas possibilidades, trabalhar a memória, trabalhar a história, trabalhar os conteúdos da pessoa. É isso que a arte faz, isso que o teatro faz, isso que a música faz, que a dança faz. É para isso que elas existem. O louco, como médium, como uma pessoa que tem uma conexão maior com o que o Jung chama de inconsciente coletivo, ele tem acesso privilegiado a essas imagens. Então isso é uma forma de cura coletiva. Loucura sim, mas tem esse é o método. Isso que o Chege fala.